Música 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 O que é isso? Quase marca de paixão Moleca, molequinha, só pega, vem me deitar Vem me deitar Vem me deitar Moleca, molequinha, só pega, vem me deitar Vem me deitar Vem me deitar Moleca, molequinha, só pega, vem me deitar Vem me deitar Vem chegar Cura que a polenia está no pé já vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade Demais, demais